Olá, bem-vindo à série Canto Coral. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito da figura do regente, que ao redor da qual assim existe uma grande celeuma a respeito do maestro. Na verdade, o regente tem a função de organizar e de conduzir o acontecimento musical. É como se o coro fosse um instrumento e o regente fosse o instrumentista, aquele que vai tocar o instrumento. E ele faz isso desde a preparação, durante os ensaios, corrigindo eventuais desafinações, eventuais erros no texto, na colocação do som, no tipo de som desejado para aquela peça. Então ele organiza o acontecimento musical e transmite, comunica, através do coro, as intenções musicais, as nuances musicais que devem acontecer. Basicamente é essa a função do regente. Ele orienta, ele conduz, ele comunica. É muito simples e não tem nada de tão especial, de tão diferente. Na verdade, o regente é um participante, um integrante, assim como todo cantor. Da mesma forma que é fundamental os cantores para que aconteça a produção musical, também é fundamental a figura do regente. Nenhum é mais importante do que o outro. Todos participam do mesmo acontecimento musical. Nesses vídeos que nós temos assistido e acompanhado, nós falamos a respeito de alguns assuntos ao redor da música coral. Um pouco da história do desenvolvimento da música e de como ela acompanha a humanidade ao longo do tempo. Depois nós falamos também a respeito de alguns benefícios que o canto coral traz para cada um de nós. Nós falamos um pouquinho a respeito de algumas curiosidades relativas ao que são os naipes de um coral. Como se organiza um coral com relação a esses naipes, a esses tipos de vozes. E como acontece esse tipo de voz em cada um de nós também. E por fim, falamos a respeito da figura do regente. Sempre de maneira muito simples, muito leve, sem aprofundar em questões teóricas, em postulados científicos. Porque a ideia é dar uma visão geral dessa atividade tão maravilhosa que é o canto coral. Nós queremos convidar todos vocês que têm interesse em cantar, em participar de um coro, de um grupo de música vocal. Que acessem as informações colocadas aqui abaixo. E que procurem a Presto, que vai desenvolver aqui na cidade de São Leopoldo, um projeto chamado Oficinas Presto de Canto Coral. São atividades que vão acontecer, como eu falei, aqui na cidade de São Leopoldo. Todos podem participar. Não é necessário nenhum tipo de experiência prévia. Quem nunca cantou pode vir cantar conosco. E essas atividades serão totalmente gratuitas. Todos serão bem-vindos. Venham cantar, que vai fazer muito bem para cada um de vocês, para cada um de nós. Muito obrigado a todos que acompanharam essa pequena série. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.